E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o James, bem-vindos ao canal. E hoje mais um vídeo de Deus Exo, Zuman Revolution. Então hoje vamos fazer essa missão secundária aqui. E começar, pelo menos começar, a missão principal lá. Isso aqui é lá mais longe, lá é uma porta. Tá, vamos lá. Então, foda a vinheta aí, bora começar essa gameplay. Vamos que vamos. Bom trabalho, Lao Wei. Eu vejo que você encontrou o primeiro relé. Agora, haja e fecha seus protocolos de segurança. Vamos, 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 vamos para a regra. Vamos, 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 vamos para a regra. Aí, só tem a primeira coisa lá e tem a segunda coisa aqui. Bem facilzinho. Agora, tem que lá de ser de volta um bom. Vamos, 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 vamos. O chico, o chico, o chico não é corrigido, chico. Cadê a corrida? O chico, o chico, o chico, o chico. O chico, o chico, o chico, o chico, o chico. E ainda vou plantar. Bora hackear. Terminamos o segundo. Parado. Agora a foto pronta. O segundo relato está abaixo. Apenas um restante. Para lá. Eu estou caindo. Para ver que não estou conseguindo. E sobe aqui. Vou só ver aqui. Só ver aqui. Eu acho isso muito massa. Eu matei e os caras já fazem uns episódios. E os caras ainda estão aqui, ainda estão mortos ali, como se ninguém tivesse visto e eles continuassem ali. Aí. Sobrou. Excelente trabalho. Estou começando a triangulação agora. Deve ter um lugar muito pronto. E... Eu tenho. Jaya está escondendo em um apartamento chamado Heng Xia Court Gardens. No distrito Yu Shao. Estou enviando-te as coordenadas. Venha lá e dê-nos o dinheiro que ela vende. E a missão secundária já está aqui no lado mesmo. O que eu quero fazer? É ali, bora chegar aqui. Deixa eu me lembrar que está lá no último andar. Ficar dando naquela porta ali. Tem um bug. Puxar, passei pela porta. Nem assim, puxando na porta. Um bugzinho. Um bugzinho, não tem um bugzinho. Mas o bugzinho tá achando e esse aqui. Um bugzinho. E esse aqui tá vendo ela. Eu já disse, eu não vou pagar. O que você quer? É Jaya, certo? Escute, Jaya, eu quero te ajudar, eu realmente. Você é uma mulher forte, isso é algo que eu posso apreciar, mas eu preciso que você me dê algo que eu posso apreciar com. Como você diz que você diz que a gente não funciona, usa o carretto? Olha, eu agradeço o que você está tentando fazer, mas eu estou terminando jogando o jogo deles. Eu já disse, eu não vou pagar. O que você quer? Eu não vou pagar. Eu acho que você pergunta ele para ela, sobre o quanto, o que é o Tongue, como aconteceu o Tongue. Eu acho que você conhece o Tongue. O mesmo jeito que a maioria das pessoas se conhece o Tongue, eu estava desculpa. E um dos de seus hães olhou de sangue. Eles me vinham e me ofereceram ajuda. Eu era inteligente para saber que era uma ideia ruim. Mas eu era um pouco nervoso para não me importar. Eu era um pouco mais do que você trabalha sem o Tongue. Você não teria sido tão tão difícil se você jogou por as regras. Fui por as regras? Deixa eu te contar um pouco sobre a regras. Eu come de uma família pobre. Meu pai, minha mãe, duas irmãs e três irmãs. Nenhum de eles nunca eram muito bem. Quando eu tentava fazer melhor, quando eu fazia esforça em escola, eles disseram que eu estava desculpando meu tempo. Eu fui para a escola, e novamente eles disseram que eu estava desculpando meu tempo. Que eu nunca pudesse competir com todos esses jovens e seus tutores e seus alunos extras. Mas você fez. Eu fiz. Eu terminou o topo da minha aula, sem o mais de ajuda e especial atenção. Só por causa de sangue, sangue e sangue. E então, o que as minhas alunos fizeram? Eles falaram! Eles, de novo, deram o caminho para a sucesso. E o que a minha família disse? Que eu tinha perdido meu tempo. Eu era apenas para aceitar a regras, após todos os esforços que eu fiz? Não. 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 É uma história boa boa, senhora. Mas não muda nada. No final, eu não vou deixar aqui sem esse dinheiro. Então, você tem que pegar. Porque eu não vou dar a minha. O que aconteceu. E ainda está se acusando a pagar o dinheiro. Acho que de G nenhum vai dar. De G maneira nenhum. E que o único jeito que eu conseguisse o dinheiro é se a gente tomasse dela. Então, acho que eu não vou ter muita escolha sobre isso. Então, foda-se. Acho que era o único jeito que eu consegui o G usar. E tem o Jair's Memoralship, que é o que a gente precisa procurar. E agora, eu só cheguei aqui. Vou dar o elevador. Agora, a gente tem que voltar lá, 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 no bode novo. Para devolver as coisas dele. Então, eu vou dar um cortezinho aqui rapidão. Vou aparecer lá. Já volto aí com o World Shades. Falou. Então, galera, como podem ver, eu já cheguei aqui no High. Bora entrar. Não tem chegado. Bora falar aqui, bota. Boom. Não tem que ver. Não tem que ver. Mas pense assim. Jair was becoming a problem. Eu espero que você se livra desse problema. Isso não foi útil, Guailô. Você me causou mais problemas do que qualquer coisa. Você pode esquecer de nosso negócio. Vamos ver com o nosso negócio. Vamos ver com o cara. 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 Eu vou chegar lá no lugar de percim. Bem percim mesmo no lugar. Eu vou chegar lá no lugar. Eu vou chegar lá no lugar. Eu vou chegar aqui no lugar de percorro. O que você sabe? Eu sou um pouco mais de percim. Inclusive, eu vou chegar lá no lugar em cago. Eu sou um mais de percim. Eu sou um pouco mais de percim. Chegou aqui, é só ir correndo aqui, entrar aqui Entrar aqui, entrar aqui, entrar aqui, entrar aqui Entrar aqui, entrar aqui, entrar aqui Lá em cima, não sei se pode falar com ela Jensen, eu... eu estava no meu caminho fora O que você está fazendo aqui, Malik? Eu te disse, eu consegui essa Eu sei, eu não fiz nada, confira-me, o Ben Bruggen é todo o seu Espere um segundo, algo está errado, o que é? Por que você está aqui? Não é nada, eu quero dizer, uma garota não tem segredos? Malik? Jensen, se você até achar que usasse esse mod de case em mim, eu vou te atingirar Eu... eu não diria de isso Eu estou apenas preocupado, é tudo Eu desculpe, Malik Malik, fácil, se seu amigo foi morto, a polícia iria ter certeza de alguma coisa Eles iria ter investigado Isso é só isso, não havia investigado Eles disseram que ela caiu de uma camada como um tipo de acidente Mas as suas amigas, a forma como ela morreu, elas não adicionam Isso está aqui na análise de sangue de sangue de sangue Sangue de sangue? Você viu a polícia? Sim, um amigo deixou uma copia de sangue de sangue de sangue de sangue Eu sou apenas um piloto, eu não um diabo Mas eu preciso saber a verdade Ok, eu vou te ajudar, o que você precisa fazer? Meu líder, ele trabalha com Lim Ele é um tecnicista de sangue de sangue de sangue de sangue de sangue de sangue Ele é capaz de enviar uma cópia do relatório de avalão Então você quer que eu conhecê-lo e obtenha o relatório? É isso? Sim, mas ele só responde a uma frase certa Mãe e a vida têm os acordos determinados A qual ele vai responder Que o que ele vai responder Que riqueza e honros dependem de sangue de sangue Deus, Malik Isso está começando a parecer como algo de um filme de um filme ruim ruim Eu sei Ele está apenas tentando proteger-se Eu não escolhi a frase certa Então, joga-se e lembre-se a linha, ok? Você encontrará-se dentro da lobe de sangue de sangue de sangue de sangue de sangue de sangue Esse cara tem um nome? Nada que eu conheço Mas ele aparentemente tem o nome de Anonymous X Eu sei, eu sei Anonymous X Ok, alguma coisa mais? Sim, antes de me esquecer Tudo sobre o incidente de Evelyn Os artigos de aniversário Os relatos de polícia Os detalhes de polícia Todos estão dentro do pod 009 Aqui no hotel Você deve ler sobre tudo Se puder Pod 9 Entra-se Eu preciso ir Contate-me com qualquer notícias E... Obrigada Eu realmente aprecio isso, Jensen Fazer algumas coisas que eu precisava A primeira coisa que eu pedi foi que a gente encontrasse um cara lá na link Um cara que lhe dá um nome de Anonymous X Anonymous X E de um monte de atrás que é naquela cabine que tem ali Pra olhar um negócio Mas antes eu quero mostrar pra vocês aqui A segunda loja que tem Eu venho aqui É um negócio muito lógico pra não ter nada com o Rampo 2, assim Esse aqui, assim, é pobre, não vou usar Comprar no máximo esse aqui Não acho que é muita coisa aqui mesmo Talvez uma mensagem de pistola um pouco Agora eu vou fazer uma melhoria aqui Agora eu vou fazer uma melhoria aqui Ai, vai 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 E essa Eu acho que eu vou melhorar Eu vou melhorar pessoal até o máximo pra conseguir Agora eu tô muito boa Então agora eu vou fazer a missão sem mudar Deixa eu ver se é que eu faço Deixa eu ver se é que eu vou melhorar Eu решi que vou fazer uma coisa É que eu vou fazer uma coisa Eu sei que tá um pouco choque Ah pra que eu gostei Tem um pouco chefe de lá Tem um pouco que eu gostaria Tem um pouco que eu gostaria Tem um pouco que eu gostaria E vai querer um pouco ah cuz Então galera esse foi o vídeo de hoje, não fiz a missão principal no final, só fiquei na secundária, mas espero que tenham gostado, hoje foi mais um dia de hackear mais, de ação mesmo, mas espero que tenham gostado aí do vídeo, se gostaram se inscrevam no canal, deem aquele joinha, e valeu até semana que vem, fui! Tchau!